A Europa é formada por estados nacionais, mas inclui nações que não possuem seu próprio estado, onde forças políticas buscam a independência. A Escócia rejeitou a independência em setembro de 2014, com o voto de 55% da população. Mas um novo referendo pode ser realizado na próxima década. Na Espanha, é na região mais rica do país, a Cataluña, que o movimento pela independência é mais forte. Os separatistas conquistaram a maioria no parlamento regional em setembro de 2015. O País Basco, que tem seu próprio idioma e cultura, também deseja maior autonomia. Na Itália, a Liga Norte foi fundada em 1991. O partido luta pela independência da Padânia, que inclui as regiões prósperas e industriais de Lombardia e Vêneto. A Córcega é a única região da França que conta com um status especial, que lhe confere uma certa autonomia. Mas os nacionalistas, que venceram as eleições regionais em dezembro de 2015, querem a independência total. Na Bélgica, os separatistas flamengos consideram que sua rica região de Flandres subsidia a Valônia francófona. Eles querem a substituição do Estado Federal Belga por uma confederação, um primeiro passo para a independência. A descoberta de reservas de petróleo e gás natural inflamou o nacionalismo nas Ilhas Faroe. Este território, formado por 18 ilhas, é uma região autônoma da Dinamarca. A independência continua sendo um tema polêmico em partes da Europa. Até agora, nenhum território da União Europeia foi reconhecido como independente. Legenda Adriana Zanotto